Olá, meus amigos e minhas amigas, estou de volta para fazer a previsão para vocês que vai do dia 5 de março ao dia 11 de março, ok? Então, para essa semana, o que essa semana nos reserva, qual o conselho, qual o caminho vamos seguir esta semana, do dia 5 ao dia 11 de março, ok? Então, vamos começar pelo primeiro signo que é Ares. Como será a semana do dia 5 ao dia 11 de março para os arianos? Vamos ver. O sol, o sol vem brilhando para vocês, arianos, trazendo alegria, prosperidade, trazendo a paz, trazendo muita fartura e trazendo muita sorte. Então, para você, de Ares, essa semana estará muito boa, estará uma semana de muita sorte, de muita luz, o sol vem brilhando, trazendo alegria, prosperidade, fartura para a sua vida. Os lírios vêm trazendo a paz, vocês em paz, vocês se sentindo mais tranquilos e a estrela vem trazendo sorte, muita sorte. Então, será uma semana muito abençoada para você de Ares, o sol vai brilhar para você, a estrela vem trazendo sorte e a paz. Então, uma semana muito boa e muito favorável para você de Ares, ok? Vamos ao próximo signo que é Touro. Como será a semana do dia 5 ao dia 11 de março para os taurinos? Vamos ver. A carta da morte, como eu sempre digo, não é a morte física, ok? É a morte de velhos pensamentos, de velhos relacionamentos, de velhas pessoas. Também saiu a carta da mulher. Vamos lá. E a carta dos estudos para vocês, taurinos. Então, é hora de encerrar um ciclo, é hora de se desligar alguém do passado. Alguma pessoa que já se foi, provavelmente uma mulher. Pode ser um parente que tenha partido, pode ser uma amizade que você ainda lembra muito, taurino. Dá um amor, se você gostar de mulher, se relacionar com mulheres. Pode ser que esse amor tenha ido embora, essa mulher tenha ido embora da sua vida e você ainda fica se lamentando, ainda fica lembrando. Então, é hora de deixar o passado no passado. Então, se foi algum ente querido, deixe que essa pessoa encontre o caminho de luz, que ela siga o caminho dela para você seguir o seu. Se for um relacionamento perdido, também, que essa pessoa encontre o caminho para você encontrar também uma nova pessoa. E se for uma amizade também, você pode estar lembrando de uma amizade, alguma amiga sua que vocês eram muito próximas. E o destino aí separou, aconteceu alguma briga. E vocês ainda lembram muito dessa pessoa. Então, é hora de deixar essa pessoa no passado, deixar essa pessoa que vai embora, que parta, que siga o seu caminho para você seguir o de vocês. Então, estudem bastante como fazer isso. Como se desapegar do passado. Desapegar do que está fazendo mal para você de todo. Então, essa semana está muito boa para pôr ordem nos sentimentos e deixar que o passado fique no passado. Ok, Taurino? Então, é isso que eu tinha para vocês de todo. Vamos para as gêmeas. Vocês geminianos, como será a semana de vocês? A chave. Então, vem a chave para vocês geminianos. A chave das conquistas, do movimento, da aceleração. E a carta do cão. Então, tem geminiano aí muito acelerado, muito batalhando atrás de um sonho, correndo atrás de um sonho. Que pode até ser a compra da casa própria, do carro. Algo que envolva a chave. Então, você de gêmeos deve estar correndo atrás dos seus sonhos. Então, essa semana vocês estarão mais focados, buscando a chave que vai solucionar o problema de vocês. Que vai trazer as conquistas, as aberturas de portas, as aberturas de caminhos para você de gêmeos. Então, uma semana de lealdade, de fidelidade. De vocês mais acelerados, vocês em movimento. De vocês conquistando o objetivo de vocês. A chave vem abrindo a porta, as portas, os caminhos. Vem abrindo coisas boas para vocês de gêmeos. Então, aproveitem essa semana para conquistar o sonho de vocês. Ok? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo símbolo. Então, vamos a vocês cancerianos. Como será a semana dos cancerianos, do dia 5 ao dia 11 de março de 2017. Então, vamos lá. Saiu a carta das montanhas. Pequenas dificuldades para vocês, cancerianos. Dificuldades passageiras. Dificuldades com lealdade, com fidelidade. Vamos ver o que mais. E notícias. Podem vir notícias para vocês de, não diria de traições, tá? Mas diria de infidelidades. Não infidelidades amorosas. Mas pode ser vocês se sentindo um pouco traídos por amigos. Se sentindo que um amigo não lhe foi fiel. Que uma pessoa não foi leal com você. Ok? Então, você pode ter notícias de uma falta de lealdade com você. Então, você vai enfrentar pequenas dificuldades essa semana. Nessas questões. Questões de, principalmente, amizades. Amizades não fiéis. De contratos, parcerias que não foram leais a você. Então, tome cuidado, tá? Cuidado com essas notícias e cuidado com essas dificuldades. Vocês vencem essas dificuldades. Mas, tome muito cuidado com esse sentimento. Vocês se sentindo um pouco traídos. Um pouco chateado com amigos. Ok? Que não foram fiéis a vocês, cancerianos. Ok? Então, é isso que eu tinha para vocês de câncer. Agora, vamos para leão. Como será a semana dos leoninos do dia 5 ao dia 11 de março? Isso é de leão. A carta do urso, a carta dos ciúmes, da inveja, dos amigos falsos também. A foice, a foice e a colheita. E os pássaros, o namoro. Então, para você, de leão, que está namorando, tome cuidado com ciúmes. Ok? Não tenha ciúmes exagerados do seu companheiro ou da sua companheira. Não demonstre esses ciúmes exagerados. Ok? Para não ter o perigo de perder. Tá? Não ter um corte. No caso aí, na relação. Se você está solteiro, solteira, tenha a possibilidade de encontrar um novo amor. Também não demonstre ciúmes. Se você estiver conversando com uma pessoa, com uma vaquera, não demonstre tantos ciúmes assim. Tá? Seja mais tranquilo, mais de boa. Porque tem chance de um namoro essa semana para você, de leão. Tá? Então, pode vir um amor aí para vocês. Pode ser um amor até um pouco ciumento. Tome cuidado. Mas, para quem já está em uma relação, cuidado com ciúmes exagerados do companheiro ou da companheira. Tente evitar o máximo para que a relação dure essa semana. Ok? Então, era isso que eu tirei para vocês de leão. Vamos para a virgem. Como será a semana dos virginianos, do dia 5 ao dia 11 de março. Vamos lá. O navio. O navio vem trazendo mudanças para vocês, virginianos. Vem trazendo também alegrias. Alegria das crianças. Felicidade. E vem trazendo um homem. Então, vamos lá, virginianos. Vem mudanças. Vem alegrias. E vem também a presença masculina. Se você é do signo de virgem que gosta de se relacionar com homens, está favorável para você encontrar um homem. Se não for o seu caso, não for o seu desejo neste momento, nem nada disso, ou gostar de mulheres, você pode também ter mudanças de emprego, um contratante, um homem que vai lhe contratar para um serviço, notícias de um parente querido, de um homem. Então, vem um homem trazendo alegria para vocês e trazendo mudanças. Pode ser no amor, pode ser no trabalho, pode ser algo assim. Mas também está bem favorável para os virginianos que gostam de se relacionar com homens. Essa semana pode aparecer este homem que vai mudar a sua vida, transformar-te, trazer alegrias. Então, para quem gosta de se relacionar com homens, estará muito favorável. Se não é o seu caso, se você não gosta de se relacionar com homens ou não quer alguém neste momento, este homem pode trazer também um emprego, trazer uma solução para um problema seu, está sendo uma figura masculina essa semana. Então, este homem vem trazendo alegria, prosperidade e mudanças na sua vida. Ok, virginianos? E era isso que eu tinha para vocês. Vamos ao próximo signo. Então, vamos ao próximo signo, que é Libra. Como será a semana do dia 5 ao dia 11 para vocês, Librianos? Você diz Libra, como será a semana? Semana também com ciúmes. Semana um pouco mais pesada para você de Libra. Cobranças. Chicote, cobranças para você de Libra. Vem ciúmes, mas a estrela brilha para vocês, Librianos. Então, cuidado, Libriano, com ciúmes exagerado, tanto da sua parte quanto da parte da pessoa companheira a você. Cuidado com as cobranças. Também não cobre demais o seu companheiro ou companheira. E também não deixe ser cobrado. Ok? Então, é uma semana para tomar um pouco de cuidado com as cobranças, com ciúmes exagerado. Mas a estrela vem brilhando, a estrela vem cortando isso. Então, faça também uma oração, tá? Para que isso não te atinja, para que os ciúmes passem sem te ver, ok? Então, cuidado com ciúmes exagerados, tanto da sua parte quanto da parte da pessoa companheira a você. Cuidado também com cobranças. Não cobre demais o outro. Coloque-se um pouco mais no lugar do outro, ok? Porque a estrela brilha para vocês e vai dar tudo certo, ok, Librianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. Agora, vamos aos escorpianos. Como será a semana de você de escorpião do dia 5 ao dia 11 de março? Vamos ver. A serpente, a cobra, pode ser alguma traição, escorpiano. A cruz, algumas dificuldades. E o anel, provavelmente sejam dificuldades com a pessoa companheira a você. Então, tome cuidado com o sentimento de traição. Não necessariamente uma traição física da outra pessoa. Você pode estar se sentindo traído por uma atitude que essa pessoa teve, por uma briga, por uma conversa, por algo que vai acontecer. Então, vem um pouco de dificuldade essa semana. Se você está solteiro, essa semana não está muito favorável. Essa semana estará com dificuldades para você encontrar uma nova pessoa. Para encontrar um amor, uma parceria de amor. E se você está em um relacionamento, escorpiano, tome cuidado com as dificuldades, com as pequenas traições. Também traições da sua parte. Ok? Pessoa companheira, você pode estar se sentindo traído um pouquinho pela sua parte. Como eu disse, não necessariamente uma traição física. Pode ser uma traição de atitude. Uma traição de uma briga. Pessoa se sentindo traída de alguma forma. Então, cuidado com esse sentimento. Faça uma oração, faça um banho de proteção. Para que essa semana seja um pouco mais leve para vocês. Que esse mal seja cortado. Ok, escorpianas? Então, uma semana um pouco mais pesada para você. Então, tome cuidado. Faça sua oração, sua reza. Acenda a vela para o seu anjo da guarda. Para que tudo ocorra bem essa semana. Para você de escorpião. E vamos para sagitário. Como será essa semana dos sagitarianos, do dia 5 ao dia 11 de março? Vamos lá. Carta dos sentimentos. Pode ser que tenha sagitariano apaixonado essa semana. Cegonha. Vem novidades para você de sagitário. E vem a lua. Você sendo honrado. Você sendo lembrado sagitariano. Sagitarianos que estavam passando por algum problema amoroso. Essa semana pode se resolver. Vem, pode vir um novo amor para você de sagitário. Para você que está buscando um novo amor. Para você que quer encontrar uma pessoa. Essa semana estará muito favorável. Então, vem novidades. Vem um amor novo. Se você estiver sozinho ou sozinha. A lua trazendo também honra para você. Alguém, talvez até de longe. Que volte para você. Ou que venha para você. Sagitariano. Se você já está em um relacionamento. Também vai ser uma semana muito agradável. Uma semana de novidades. Uma semana de muito amor. Uma semana de romantismo para você. Até para algum sagitariano ou sagitariana que queira se tornar mamãe ou papai. Está favorável também. Então, essa semana estará muito favorável para você de sagitário. Você sendo lembrado. Vindo novidades. E novidades no campo amoroso. Sentimental. Ok, sagitarianos? Então, muito favorável para vocês que estão sozinhos arrumarem alguém. Ok? Então, era isso que eu tinha para você de sagitário. E vamos ao próximo signo. Então, vamos à previsão para você de capricórnio. Vocês capricornianos. Como será a semana do dia 5 ao dia 11 de março? Para você de capricórnio. Como será a sua semana? Vem um anel. Vem parcerias. Pode ser o amor também para você, capricorniano. Vem o cavaleiro trazendo movimento. Trazendo pressa. Trazendo vocês em movimento. E tem assuntos do coração. Então, estará muito favorável para vocês de capricórnio. Você estará em movimento. Você estará buscando por um amor. Se você estiver sozinho. Você lutando para conquistar o amor de alguém. Ok? Se você estiver já em um relacionamento. Uma semana também muito favorável. Para casamentos. Para uniões estáveis. Uma semana também para romantismo. Vocês mais acelerados. Mais românticos. Buscando dar o melhor de si na relação. Buscando algum sonho. Se você está solteiro ou solteira. Você de capricórnio. Estará muito favorável também para encontrar essa pessoa. Então, saia mais. Se divirta mais. Se você estiver solteiro ou solteira. Para paquerar. Saia com os amigos. Com as amigas. Paquere bastante. Porque essa semana estará muito favorável para você encontrar essa pessoa. Que vai lhe trazer muitas alegrias. Ok? Capricorniano. Era isso que eu tinha para vocês. E vamos a aquário. Vocês aquarianos. Como será a semana de vocês? Uma semana com cachorro. Uma semana de lealdade. De fidelidade. A carta das nuvens. Trazendo pequena falta de comunicação. E a cobra. Trazendo traições. Sempre traições amorosas. Ok, aquarianos? Então, a semana para vocês vai estar um pouco pesada também. Mas estará faltando um pouco de comunicação da parte de vocês com as outras pessoas. Podem ser com os amigos. Com o seu parceiro ou parceira. Pode ser com a sua família. Então, você estará com um pouquinho de falta de comunicação. Provavelmente por causa de alguma fofoca. Então, vocês deverão estar chateados, magoados, com alguma fofoca ou traição de uma pessoa próxima a vocês. Então, vocês estarão um pouco mais quietos. Um pouco menos comunicativos. Um pouco mais fechados. Um pouco com sentimentos de traição. Então, se sentindo traídos. Sentindo que uma pessoa não foi leal a vocês. Ok? Então, faça uma oração. Faça um banho. Acenda uma vela para o seu anjo da guarda. Para que essa semana seja um pouco mais leve para você de aquário. Ok? Você se livre dessas traições. Desses sentimentos ruins. E dessa falta de comunicação. Ok, aquarianos? Agora, vamos para você de peixes. Como será a semana dos piscianos. Do dia 5 ao dia 11 de março. Então, vem a carta também da morte. Como eu sempre digo. Não é a morte física. É a morte de velhos pensamentos. De velhos relacionamentos. De coisas do passado. Vem notícias para vocês. Vem convites. Tá? E vem cursos. Ciúmes. Então, piscianos. É o seguinte. Vocês vão ter que deixar alguma coisa do passado. Principalmente morrer. Ok? Algum relacionamento que tinha muitos ciúmes. Algum amigo que tinha muitos ciúmes. Um parente que tinha muitos ciúmes de vocês. Ou que vocês tinham muitos ciúmes. Que vocês eram muito apegados. Ok? Então, essa pessoa tem que ir embora da sua vida. Já encerrou o ciclo dela. Então, vocês terão notícias de algum... De alguém que foi para longe. De alguém que saiu da sua vida. Ok? Então, vocês têm essas notícias. Vocês deverão deixar que essas pessoas... Que já não fazem mais parte da sua vida. Que vão embora. Que sigam o caminho delas. Liberte elas dos seus sentimentos. Para que elas vão embora. Ok? Então, uma semana boa para desapegar. Tá? E uma semana boa para tomar cuidado também com ciúmes. Você pode ter pisciano com muitos ciúmes. De alguém do passado. Ou de uma notícia que vai receber essa semana. Ok? Então, psicanos. Tomem cuidado. Também façam uma oração. Também acendam uma vela para o seu anjo da guarda. Uma reza. O que vocês preferirem para aliviar e passar esta semana. Ok? E agora vamos à carta da semana. Faça sua pergunta. Mentalize. Se precisar, já pause o vídeo. Que eu vou embaralhar e volto para a gente tirar a carta da semana. Então, agora para você de todos os signos. Independente de qual seja. Mentalize sua pergunta. Faça sua pergunta. Pense na sua questão. Se precisar, pause o vídeo. E vamos ver o que as cartas nos revelam sobre a sua questão. Vamos lá. Saiu a carta das notícias. Responde como um sim. Você terá notícias sobre o que você tanto busca. Ok? Se for um amor, vem notícia de amor. Se for trabalho, vem notícia de trabalho. Se for a compra de uma casa, de um carro. Então, também vem um sim. Vem notícias. Vocês terão notícias. Vocês terão convites para um trabalho. Convites para sair para jantar. Convites de alguém que vocês estejam interessados. Ok? Então, será uma semana muito boa. Responde sua questão como um sim. Você terá notícias sobre o que você perguntou. Ok? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Então, é isso. Fiquem todos na presença de Deus. E um beijo de luz. E um beijo?